Enigma do Oriente Se essa pessoa tem medo de te perder e se ela sente ciúmes de você Mais uma do nosso canal Enigma do Oriente Vamos descobrir agora, juntinhos aqui Se essa pessoa tem medo de te perder E se ela sente ciúmes por você Bom, já de antemão quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos Todo mundo que tem participado do canal com um comentário Eu leio todos os comentários, tá gente? Vocês colocam o comentário lá e eu leio todos Muito obrigado por estar participando do canal, né? Gratidão total a vocês Será que essa pessoa tem medo de te perder? Será que ela tem ciúmes de você? Você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir aí, tá pessoal? Quero lembrar vocês também da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Quero agradecer a todos os tarólogos também que estão olhando os vídeos aí Tem deixado o recado Gratidão, juntos somos uma família, tá? Todo mundo tem sua luz Eu respeito todos vocês também, gente Respeito, admiro Tem canais aí maravilhosos aí que eu tô sempre olhando Muito obrigado aí É sempre bom a gente poder ajudar o próximo Eita, tô errando até os baralhos aqui Ai, ai Vamos lá, pessoal Agora peguei o baralhinho certo Ele ou ela tem medo de te perder, pessoal Sente ciúmes de você Traz energia dessa pessoa pra cá Traz a energia desse ser amado pra cá, pessoal Depois que fizer os montinhos A gente inicia A gente entra numa conexão com as cartas E faz a nossa escolha, né? Bom, gente, lembrando a vocês Que é uma tiragem com uma energia Pra muitas pessoas, tá? Então não tem como combinar Tem gente que coloca no comentário Ah, mas é isso, é aquilo Gente, é uma energia É uma tiragem pra várias energias Se você não quer ficar com dúvida Faça uma consulta particular Por isso a importância de uma tiragem Só com a sua energia Até porque uma pessoa não vê só no meu canal Ela sai daqui e vai pra outro canal E com isso você vai tendo várias informações diferentes Aí você não sabe o que faz E fazer a cobrança Numa tiragem com várias energias Não faz muita lógica Não tem muito sentido Combina, sim, pra algumas pessoas Porém Você vai ter melhor Resultado quando você fizer Uma consulta com a sua única energia Tá bom? Bom, os quatro montinhos estão feitos aqui Tá, pessoal? Montinho 1 A vela da cor amarela Montinho 2 A velinha da cor vermelha Montinho 3 A velinha preta e branca E montinho 4 A velinha azul Faça a sua escolha Mentaliza a cor da vela Que você mais sentir Vontade de escolher Que você mais sentir Uma atração Uma química Se não conseguiu fazer a sua escolha Você dê uma pausa Eu vou dar prosseguimento Pro vídeo não ficar extenso Tá bom? Pra quem escolheu A opção número 1 A vela da cor amarela Tá, pessoal? Vamos ver O que essa pessoa Se essa pessoa Tem medo de te perder Vamos ver se essa pessoa Tem medo de te perder Mentaliza a pessoa, por favor Será que essa pessoa Tem medo de te perder? E vamos também saber Se ela sente ciúmes de você Você só tem que mentalizar A pessoa, por favor Pra quem escolheu A opção número 1 A vela da cor amarela Se essa pessoa Tem medo de te perder Gente, essa pessoa Tem muito sentimento Por você, tá? É uma pessoa Que pode até estar longe De você Mas ela tem medo De te perder, sim Tem vontade De ir até você Ela te vigia Procura saber O que você anda fazendo Tá, gente? Essa pessoa É uma pessoa Que ela fica pensando O que você pode estar fazendo E falo mais Essa pessoa É uma pessoa Que ela quer Uma... É... Ela quer ter você novamente Na vida dela Por que eu falo novamente? Porque tem pessoas aqui Que estão separadas, tá, gente? E essa pessoa No caso E morre de medo De te perder Ela quer uma estabilidade Total Uma segurança Porque Aqui O medo de te perder É muito grande Que essa pessoa tem Tá bom? Sem você Essa pessoa fica doida Teve até Teve até pessoas aqui Que já brigaram Tá, estão um pouco Afastada Por isso O medo Está até maior Esse medo Que... O medo está maior O medo em relação A te perder Pelo fato de vocês Terem terminado Terem brigado Deixa essa pessoa Mais confusa ainda E o medo dela Aumentou, tá? Ô Igor E essa pessoa Ela tem ciúmes de mim? Muito ciúmes, gente Ela tenta cortar Esse ciúme Diminuir Mas não consegue E depois Desse afastamento Desse corte Que houve aí Pra maioria das pessoas O ciúme dela Só aumentou Por quê? Porque essa pessoa Tem sentimento por você Te ama Só que é uma pessoa Muito orgulhosa também, tá? É uma pessoa Que ela quer resgatar A relação ainda Ela sonha E deseja isso Só que é uma pessoa Que tem confusão Emocional Muito grande Ela tem menos De te perder Tem ciúme E tem orgulho Não faz nada Para se reaproximar Então o que acontece? Não dá pra entender Por isso que você Que escolheu essa opção Fica confuso Por quê? Essa pessoa Tem tanto sentimento Por você Não demonstra Fica indecisa Tem uma confusão Emocional Aí vocês brigam Se separam A pessoa Fica com medo De te perder E além de tudo A pessoa tem ciúme Você fica sem saber O que fazer Só que essa pessoa Aqui tem sentimento Te ama Gosta de você Mas infelizmente É uma pessoa Muito confusa, tá? Se você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Exato Exato Sem necessidade De marcar Uma consulta Tá, pessoal? Opção 2 A velhinha Da cor vermelha Ele ou ela Tem medo De me perder Vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Gratidão a todo mundo Que tem compartilhado Esse vídeo Tem se inscrito No canal Gratidão, pessoal Vamos ver Se essa pessoa Tem medo De te perder E tem ciúmes De você Pra você Meu amigo Que escolheu Opção número 2 A vela Da cor vermelha Essa pessoa Sente saudade De você Sim É uma pessoa Que É uma pessoa Que ela quer Um recomeço Com você Pra maioria das energias Ela quer Renovar as coisas Tá Vocês tem uma conexão Muito forte A pessoa Sabe que te ama Tem muito sentimento Por você Essa pessoa Ela está Cada vez Mais apaixonada Por você Ela quer Unificar Ainda mais Esse relacionamento Tá Essa pessoa Eu vejo Ela querendo Você De uma forma Mais sólida Mais firme Ela quer Trazer Uma estabilidade Pra esse relacionamento Tá Ela quer Mais segurança Existe um amor Aqui muito forte Essa pessoa É uma pessoa Que hoje Hoje Você tem uma importância Maior na vida Dela Ela quer Realmente Trazer Mensagem Positiva Ela quer Uma harmonia Familiar Com você Tá Ela quer Vivenciar Bons momentos Essa pessoa Tem muito Sentimento Por você Tá Só que ela Também esconde Esses sentimentos Não revela Tem muito medo De te perder Por achar Que você É muito Pra ela Ou achar Que você Não corresponde Ela Da maneira Achar que ela Não te corresponde Da maneira Que você merece Com isso Essa pessoa Acaba tendo medo De perder você Igor Ela tem ciúmes De você De mim Pessoal O ciúme De você Ela tem bastante Também Por quê Porque ela Não consegue Realmente Demonstrar Tudo que ela Sente E ela Acha você Uma pessoa Incrível Uma pessoa Que todo mundo Gosta E com isso Você desperta O ciúme Dessa pessoa Muitos Aqui Estão afastados Estão bloqueados Um do outro Também Essa pessoa Aqui tem Sentimento Por você A pessoa Eu vejo Que ela É uma pessoa Que realmente Não fala Muito Parece Que vocês Se afastaram Ela virou As costas Sentindo amor Só que Ela vai Renovar Essa energia Vai deixar O passado Para trás E vai Realmente Voltar Vai esquecer O problema Que aconteceu Entre vocês Pelo medo De te perder Ela volta E volta Ela tem ciúmes Ela quer te encontrar Ela está Nos seus caminhos E ela vai agir Realmente De uma forma Diferente Do que ela Já tem Agido Por quê? Longe de você O caminho Dessa pessoa Fica totalmente Ruim As coisas As coisas Não dão Certo Ela fica Triste E sente Ciúmes Sente Sua falta Tem medo De te perder Para quem Não está Separado Essa pessoa Ela tem Algum tipo De bloqueio Que não Deixa ela Revelar Os sentimentos Por isso Ela fica Com medo De te perder E tem Muitos sentimentos Por você Tem ciúmes Também Demais Tá bom? Essa foi A tiragem Número 2 Aqui A velhinha Da cor vermelha Se não Combinou Com a sua Realidade Faça uma Consulta Particular Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Trabalhos Feitiços De especialidade Na área Amorosa Promoção Por tempo Limitado Onde eu Respondo Cinco Perguntas Por um Valor Simbólico Resposta Via Gravação De áudio Pelo Whatsapp Tá bom Pessoal E também Temos A consulta Completa Também Que são 30 minutos Via Video Chamada Onde você Pode perguntar O que você Quiser E também Está na Promoção Fazemos Desfazemos Qualquer Trabalho Especialidade Na área Amorosa Tá bom Vamos Para a opção Número 3 A velhinha Da cor Preta E branca Pessoal Velhinha Da preta E branca Ele ou ela Tem medo De te perder Mentaliza aí Por favor E vamos descobrir Se essa pessoa Tem medo De te perder Canal Enigma Do Oriente É o canal Que mais cresce É o canal Da coruja E vamos ver Se essa pessoa Sente ciúmes De você Atenção Vamos ver Vamos ver Bom pessoal Para quem escolheu A vela Preta E branca A opção Número 3 Essa pessoa Tem medo De me perder Igor Essa pessoa Essa pessoa É a possibilidade Essa pessoa Pensa demais Pensa demais Com medo E cada vez Poder conversar Com você Poder se abrir Poder fortalecer Esse elo Tudo bem Igor Já sei Que essa pessoa Tem medo De me perder E agora Eu quero saber O seguinte Igor Essa pessoa É ciumenta Tem ciúme de mim Gente Muito ciúme Te vigia Presta muita atenção Em você Quer saber O que você anda fazendo Por que? Porque é uma pessoa Que se sente insegura E isso faz Ela sentir Bastante ciúme De você Mas a vez Que no final De tudo A segurança Vai existir Essa pessoa Se movimenta Na sua direção Vai se entregar De vez Porque esse amor Veio pra ficar Ou está vindo Pra ficar De vez Pra quem não está junto Essa pessoa Volta pro seu caminho É uma reconciliação Pra quem está junto Essa pessoa Vai se entregar Cada vez mais Porque você Já é Parte da vida Dessa pessoa Que bonito Hein gente? Essa é a energia Da opção número 3 Se por aventura Você achar Que não combina Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp Está aqui 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço É especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar Uma consulta Quero agradecer A todos os comentários Eu vejo Eu olho Leio Todos os comentários Então continue Mandando seus comentários Dê sua opinião De tema Diga a sua cidade O estado O país Que você está falando Quero mandar Alô pro pessoal De Portugal Alemanha Noruega Suíça Gratidão Pessoal do Rio de Janeiro São Paulo Cuiabá Mato Grosso do Sul Geral Curtindo o canal Enigma do Oriente Opção número 4 Opção da vela Da cor azul Vamos ver aqui Para quem escolheu Opção número 4 Se ele ou ela Tem medo De te perder Canal Enigma do Oriente Vamos ver Se tem ciúmes De você Para você Meu amigo Ou minha amiga Que escolheu Opção número 4 A velinha Da cor azul Se essa pessoa Tem medo De te perder Amor Tem Bastante A pessoa Tem sentimentos Por você São sentimentos Reais A pessoa gosta De você Porque você Traz segurança E estabilidade Para ela Estabilidade afetiva Que eu estou falando Essa pessoa Gosta de você E é real A pessoa Sabe Que vai viver Bons momentos Com você E vai ter Uma harmonia Com você E tem muito amor Aqui Só que essa pessoa Uma pessoa Ciumenta Uma pessoa Orgulhosa É uma pessoa Que tem muito medo De te perder Sim Você representa Para essa pessoa Muita paixão Você representa Para essa pessoa Representa Para ela Muita força Representa Uma visão Diferente Essa pessoa Tem muito foco No amor Que tem por você Essa pessoa Tem muito foco Em você E ela Quer ter Uma estabilidade Uma segurança Maior Com você Só que Esse medo De te perder Traz um obstáculo Para essa pessoa Essa pessoa Fica muito assim Ela não sabe Como agir Por isso Tem medo De te perder E quem está Separado aqui Está bloqueado Isso aumenta Ainda mais O medo Dessa pessoa Te perder Por quê? Houve Esse momento Onde as coisas Desandaram Para algumas pessoas Por isso Esse medo De te perder Ficou maior Para quem está Junto É uma pessoa Orgulhosa Se aumenta E com isso Faz essa pessoa Ter medo De te perder Embaixo Vamos ver Se ela tem Ciúme de você Bom Para quem está Separado Já falei Que essa pessoa Tem ciúme De te perder Porque tem amor O amor Já é profundo A pessoa Te vigia Procura saber Onde você está É uma pessoa Orgulhosa Uma pessoa Que domina Uma pessoa Dominadora E é uma pessoa Que o seu amor É muito forte Para essa pessoa O que ela sente É muito positivo E essa pessoa Quer ter cada vez Mais sucesso Com você Por isso que ela Cuida de você Mas também Tem muitos ciúmes Isso é para quem Está junto Para quem não Está junto Gente Essa pessoa Morde Ciúmes de você Vai te procurar Não demora É E porque tem amor Esse afastamento Deixou essa pessoa Com mais certeza Do que ela sente Por você Essa foi a tiragem De hoje Se você achar Que não está Combinando com a sua realidade Você já sabe Faça uma consulta Particular 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Em especialidade Na área amorosa Promoção por tempo Limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Gratidão Um beijo Para oído